Olha nós aí de novo, meu povo! Quem falava isso era um grande locutor esportivo chamado Lucélio Gomes. Grande Lucélio! Olha, ele tá nos assistindo. Lucélio é gente boa. É, olha aí, meu povo, estamos chegando de novo. Era fantástico Lucélio Gomes. Bom, vamos falar do Cruzeiro, porque a situação do Cruzeiro tá complicada. Muitos pedidos pra gente fazer os nossos comentários, mostrar o que aconteceu. Uma quinta-feira que amanheceu nervosa, porque teve muita pichação lá na Toca da Raposa, até com palavras que a gente nem conhecia e agora passamos a conhecer. Festa de família que virou uma festa de família que virou o quê? O que eu posso falar? O que virou essa festa de família? Virou tumulto. Virou uma confusão, né? Invasão de torcedor. É, enfim, né? Aí aparece o Zé Zé Perrella, mais o Dijan, que é o Marcelo Dijan, que é o diretor de futebol. Aliás, eu não vejo muita explicação do Marcelo Dijan lá no Cruzeiro. Ele trabalha mais como um gerente, na verdade. Embora a nomenclatura seja diretor, o trabalho do Marcelo Dijan é fazer aquele meio-câmbio entre a diretoria, a alta cúpula do Cruzeiro. Mas tem o gerente de futebol lá que é o Marconi Barbosa. É que... Bom, é isso aí. Muito bem, então, vamos falar do Cruzeiro, então. Vamos começar pela festa do Dedé, né? Que é o que foi mais divulgado hoje, estourou hoje nas redes sociais. A festa da mulher do Dedé, né? A festa do aniversário dela. É o aniversário dela. Aniversário do Patrícia. E aí ela... Tem a imagem aí, coloca a imagem pra Luiz, vamos lá, pode falar. O que que acontece? Pra mim, você até colocou no Twitter, você até colocou no Twitter, viu, Orlando? Que é o seguinte, um cara que dá um salto desse, que tá dançando e que dá um salto desse, ele já pode jogar futebol, eu acho que ele já pode entrar em campo. Eu discordo disso, viu, Adilson? Você me desculpa de discordar já, assim, te interromper, mas assim, é que o futebol é alto nível, né? Então, assim, a gente tem que... Ah, mas... A gente, acho que um salto desse, até o joelho dele machucado é o direito, na verdade, né? Ele pula e apoia com a perna esquerda. Então, assim... Vamos lá, é agora. É, olha lá. É, exatamente. Ele apoia com a perna esquerda. Eu consigo compreender que ele consiga fazer alguns movimentos e tudo, mas é porque na hora de jogar futebol, o futebol é um esporte de muito impacto. Claro que eu não sou a pessoa mais adequada pra falar isso, talvez um jogador, um fisioterapeuta, um médico, pudesse explicar melhor. Mas o futebol é um esporte de muito impacto. Eu acho que esse movimento que o Dedé faz não é tão brusco. E, assim, ele tá num momento de folga dele. Eu tento entender isso. O cara tá num momento de folga dele. Acho que o que a Pavilhão fez, o que a torcida organizada Pavilhão fez, assim, é absolutamente incompreensível, foi totalmente errado, totalmente fora do tom. Me desculpem até quem não concorda, mas, assim, os jogadores do Cruzeiro tinham esse direito de poder curtir a folga deles. Exatamente. Mas sabe o que é? Me perdoe, Natália, pra até te dar mais subsídio. O que fala? Subsídio? Mais embasamento, cara. Embasamento, é. Na verdade, é o seguinte, a torcida do Cruzeiro tá num momento tão grande de sofrimento, de nervosismo, que qualquer coisinha choca a torcida do Cruzeiro. Mas é exatamente isso que eu ia chamar a atenção. Vamos lá. Eu acredito, Orlando, é o seguinte, eu concordo com ele, eu acho que nós não temos conhecimento suficiente, ninguém que é ortopedista, ninguém que é fisioterapeuta, mas eu acho que a polêmica que foi criada em cima do pulo da dança dele, eu acredito que seja desnecessária. Agora, o que eu acho que tem que ser colocado em questão é, é um momento muito nervoso, é um momento muito complicado. Eu acho que torcida tem que cobrar, mas tem que cobrar é no estádio. Então, eu sou totalmente contra a invasão de torcida organizada, principalmente num ambiente que é privado, num ambiente que é reservado, era folga, eles estavam ali comemorando, algo que nem era diretamente do Dedé, mas da esposa dele, eu acho que a invasão é desnecessária, a polêmica em cima do pulo, da dança em si é desnecessária, ele realmente apoia com a outra perna. Agora, deve-se dizer, torcida tem que cobrar? Tem que cobrar. Torcida pode ficar chateada? Pode ficar chateada. É compreensível. Agora, o que eu acho que está faltando da parte do Cruzeiro é, o Dedé é um cara experiente, é um cara importante no elenco, é um cara que vem desfalcando a equipe no pior momento da história do Cruzeiro, e é um cara que representa muito dentro das quatro linhas e fora delas também. Então, eu acho que poderia, é claro, a relação do jogador com o Cruzeiro é uma relação de trabalho, como todos nós temos com os seus respectivos empregos, mas eu acho que falta um pouco, talvez, de bom senso, de respeito com o momento do clube, de talvez de dar uma segurada ali, eu acho que, assim, a esposa do Dedé foi nas redes sociais, disse que era uma festa surpresa, que eles nem estavam sabendo daquela comemoração, independente se era surpresa ou não, tinha que comemorar mesmo o aniversário dela, não tem nada a ver com o futebol, mas eu acho que falta, faltou do Dedé, talvez, uma malícia até de preservar a sua própria imagem, porque o momento é complicado, e eu acho que num momento como o Cruzeiro vive, todo mundo tem que se preservar, dentro de campo, fora de campo, a imagem, o corpo, porque o Cruzeiro precisa desses atletas. E hoje, um jogador experiente vai completar 511, 501 jogos com a camisa do Cruzeiro. Você não vai falar o que ele falou, porque ele vai falar aqui. Pois é, eu só estou adiantando, é só para o jogador entender o momento que vive o clube. Tem momento para tudo, né? O torcedor, o torcedor... Você está falando do Henrique, né? Exatamente, o torcedor, ele troca de camisa, ele troca de relacionamento, ele troca de restaurante, ele troca de televisão, mas ele não troca de clube de futebol, o verdadeiro torcedor. E o torcedor, ele é passional, que ele apoiou com a perna esquerda, que ele dançou, que ele não dançou. O torcedor não vai olhar isso, o torcedor vai olhar o que ele está representando no momento para a equipe. E no momento, não está representando. Está representando nada. É até importante também que o jogador tome cuidado, até que ele convida para a festa de aniversário da esposa dele. Porque a gente percebe que aquele vídeo é claramente antes da pavilhão chegar no aniversário da esposa do Dedé. Com certeza. Então, assim, é alguém que... O Dedé foi pelo menos imprudente, vamos dizer assim, porque ele deixou ser filmado. Ele foi filmado no meio de uma festa, em um momento íntimo e particular dele, e acabou tornando esse alvoroço inteiro. Então, assim, o jogador também precisa ter esse cuidado. Precisa tomar muito cuidado com quem o cerca no dia a dia, porque é muito complicado. E hoje, a discussão é somente essa. É apenas, poxa, o Dedé vai fazendo sarrada no ar, enquanto está machucado, se recuperando de lesão. E o torcedor fica indignado. Muito bem. Antes de chamarmos o Henrique, que deu uma bela entrevista, quero falar da Chico Saaveículos, porque a Chico Saaveículos tem 30 anos de mercado, aceita ser usado na troca, divide a sua entrada em até 12 vezes nos cartões de crédito. Chico Saaveículos é espetacular. Fica muito bem localizada na Avenida Francisco Sa, número 700, ali perto da Avenida Amazonas, no bairro simpático, bairro Prado, onde eu tenho muitos amigos. Acesse o site chico-saaveículos.com.br ou ligue para lá, anote, uma hora você vai precisar de trocar seu carro, comprar, vender, etc. É o 3371-2501, 3371-2501. A entrada é parcelada para 45 dias e lá você tem dezenas e dezenas de lindos carros de alta qualidade para você comprar o carro do seu sonho. Agora sim, vamos ver e ouvir o Capitão Henrique. É assim, ao longo de todo o tempo, nós, como estamos há mais tempo no Cruzeiro, nós somos os que mais pedimos isso, né? Pedimos para que evitem. Você pode fazer as coisas tudo no seu devido tempo, no seu devido momento, com equilíbrio, com sabedoria, daqui a 20 dias, você vai ter o tempo para se descansar, que você pode fazer o que você quiser no momento de férias. Então, tem tempo para tudo na vida, né? E é o que a gente sempre fala. Nós somos atletas e somos exemplos, né? E, às vezes, nós temos que partir do exemplo de você transmitir para as pessoas que você está focado, você está concentrado naquilo que a situação te pede, né? E, claro que, às vezes, você vai num aniversário, você vai para distrair, não é porque as pessoas generalizam todos, né? Não que você não está focado no seu ambiente do trabalho, mas, por consideração, a pessoa que está também aniversariando, está fazendo anos de vida, ou até mesmo comemorando uma data muito importante da vida, ou vai completar uma fase da sua vida, e isso não quer dizer que está desrespeitando. Depende das festas que você faz, né? Aí, sim, as festas, da maneira que é, diferente de ser um ambiente familiar, isso já é uma festa que não se diz. Mas, quando você é a respeito, a família, aí, eu acho que é mais tranquilo, né? Mas, isso, o torcedor sabe que nós estamos focados. O problema é os resultados que nós não estamos conseguindo, né? Dentro de casa, fora, até, está tendo um bom desempenho, mas, nós, os resultados, nós temos que melhorar e nós estamos focados nisso para tirar o Cruzeiro da situação o mais rápido possível. Perfeita a entrevista do Henrique. Menor dúvida, deveria ser aplausos. Exatamente, é exatamente isso aí. Eu acho que, assim, invasão de torcida ou não, a gente precisa nem ser discutido. Era um ambiente privado, é uma invasão, é uma invasão. Agora, é exatamente isso que o Henrique falou. Tem momento para tudo. O Dedé foi imaturo, né? Foi inconsequente de fazer aquilo e deixar que aquilo fosse filmado, né? Porque nem o Henrique falou, não significa que não pode conversar, não significa que não pode festejar, que não pode sair de casa. Acho que a torcida não espera que o jogador do Cruzeiro fique enclausulado dentro da sala, chorando, né? A posição na tabela. Mas isso não significa que o jogador não tenha que ter discernimento do que você pode ser feito em determinado momento e outros não. O Henrique foi bem claro. Daqui a 20 dias, está todo mundo de férias. Aí você aproveita o quanto você quiser. Mas agora não era o momento disso. Muito bem. Proteção Veicular é com a Porto Brasil. Na Porto Brasil você tem cobertura completa, você tem furto, roubo, colisões, terceiros, carros, reservas e fenômenos da natureza também. Assistência 24 horas por dia, o dia inteirinho. E tem muito mais. Faça agora a sua adesão. Porto Brasil, Rua Marte 54, no bairro Jardim Riacho, em Contagem. Ligue para lá. Anote o telefone. Está na tela aí, ó. 3-3-9-8-9-000. 3-3-9-8-9-000. Próximo bloco. Está passando rápido. Estamos no terceiro bloco. Nós vamos abordar, né? Para encerrar as notícias do Cruzeiro, questão de próximo time, próximo jogo, quem joga, quem não joga, as dificuldades. E depois tem o Atlético, tem o América, tem o Flamengo, que nós não esquecemos. Daqui a pouco tem tudo para você. Mais série B. O programa está sim de coisa boa. Até já.